Música Galera, eu vou fazer o vlog assim porque eu tô com uma espinha horrorosa aqui no queixo Hum, eu vou tocar Bom dia minha galera! Vamos começar mais o vlog do vlog, mas eu sim vou ficar com a mão no queixo porque me dá muita agonia, eu fico só olhando pro visor não pra vocês, então não posso né? Só que no carro com B e a gente tá indo fazer o que amor? Ai, você tá resolvendo o negócio do carro A saga do carro, do carro que bateu Ai gente, eu tô aguardando mais E aí a gente achou que era só a parte de fora, só que aí assinei luzinhas da parte mecânica do carro, a luzinha do circuito do motor acendeu e o carro tá redrancando, o carro é automático Ai quando bota na marcha a ré ou volta pra D que é a drive que é de dirigir, ele dá um engasgo, então a gente tá indo na concessionária a ver porque o carro tá na garantia, então tem que ir na concessionária E também vamos lavar a luninha pra tomar antirrábica, porque a gente decidiu esperar um pouquinho da antirrábica que ela teve Fêmea, evita todos os tipos de câncer do aparelho reprodutor, que 80% das fêmeas morrem disso Então não, a gente tá só preservando a vida útil da nossa cachorra Estamos aumentando a longevidade dela, tá? E é isso, eu vou fazer uma maquiagenzinha rápida no carro porque, né, Jorge tá aqui, ó, no meu queixo E é isso Já estamos na concessionária, gente, e olha, o que foi que aconteceu? Tô tentando tapar a placa pra não ter que editar essa parte Aqui, ó, teve um probleminha aqui na frente toda, porque o que foi que aconteceu? Bateram no carro e o carro foi pra frente por ser automático e tava no drive, ele foi pra frente e bateu no outro carro Aí deu engavetamento e olha, gente, aqui atrás a mala não abre, tá vendo? A mala não abre, entrou e deu problema no assoalho Olha pra isso, gente, carro novo Vai ficar 20 dias sem carro por causa da responsabilidade dessa pessoa A gente tem outro carro, beleza, mas, poxa, é muito triste E também a gente tá aqui porque a chave não tá aqui dentro do carro Mas tem uma luzinha acendendo aqui Toda vez que a gente muda a marcha automática, o carro dá um só alavanco pra frente, pra trás e tudo mais Peguei a chave do carro pra filmar pra vocês e olha Aí ele tá acendendo aquela luzinha dali que acabou de apagar Quando você bota pra dirigir, ele acende e também tá dando um só alavanco muito grande O que é foda, gente Carrinho novo, velho Agora tá com a luzinha de porta aberta porque, obviamente, minha porta está aberta Mas quando você muda a marcha também automática, ele dá um só alavanco da ré pro D Dá um só alavanco muito grande do D pra ré também Galera, já saímos da concessionária resolvendo as coisas que a gente tinha que resolver O carro ficou bolado, a gente tá agora com o Peugeot E o carro tá muito ruim Mas, enfim, gente, o conserto deu 6.500 reais E a pessoa que bateu vai ter que pagar Então ela quer a Sônia segura ou se resolva Porque eu não mandei beber e dirigir E agora tá eu e o Gui almoçando Né, Mojinha? Tá todo mundo muito puto, gente Então não espere que a gente esteja muito amorzinho Porque eu estou muito revoltada e o Gui tá pior do que eu É, a gente não gosta de, tipo, ninguém gosta, né, de imprevistos Mas a questão de imprevistos por causa de irresponsabilidade é pior ainda, então Galera, já voltei o almoço E aqui eu decido parar um pouquinho, sentar aqui na frente da câmera Pra mostrar pra vocês os recebidos dessa última semana Porque não foram poucos E eu sei que a qualidade fica melhor quando eu filmo da câmera Então eu preferi gravar da câmera os recebidos Não como formato de vlog E, gente, chegou muita coisa legal nos últimos tempos Tem coisa aqui, tem coisa cá E deixa eu mostrar lá alguma coisa que eu sei que vocês vão ver Que tá aqui atrás Cuidado que eu não caio tudo em cima de mim ao morrer Que foram os sapatinhos que chegaram nesses últimos tempos E chegou uma flash muito linda da Vera Hill Comforto E olha, gente, ela é meio vermelha ou coral Muito bonita, não tinha nenhuma flash assim que fosse aberta atrás E eu gostei bastante dela Também chegou, gente, esse escarpão muito chique Com saltinhos de 7cm da Vera Hill Comforto E, gente, a nariz dele é o Bernice Premium Beira Hill Nude Vocês sempre perguntam qual é a referência dos sapatos Mas é esse daqui da Vera Hill Comforto E ele é bem chiquezinho Dá pra montar os looks girly que vocês sabem que eu tanto amo Então eu amei Tem outro pé aqui dentro, tá, gente? Eu juro Também recebi mais um sapato da Vera Hill Comforto Que foi esse daqui Que ele é uma sandalinha, né, plataforma Meio que plataforma Muito bonita, muito bonita Na verdade ela é uma anabela Ela tem uma trança aqui embaixo Ela é de amarrar na perna Tem um detalhe pipitu na frente E ela é de camurça Eu amei essa parte da estrazinha do salto Eu achei muito chique Muito arrumadinho Bem na cara do verão Apesar dela ser de notebook, né De cambucinha aqui em cima E eu adorei o saltinho dela também Que é fino embaixo E é muito, muito minha cara Galera, eu recebi uma marca Que quando a sacolinha chegou Eu dei um grito Eu... Tipo, eu dei um grito E, tipo, os vizinhos com certeza não devem achar que eu sou louca Mas eu gritei muito Porque eu recebi Benefit Gente, eu nunca tinha recebido nada da marca Eu sou muito, muito fã da Benefit Acho que eu já falei isso em várias oportunidades E, gente, eu recebi um monte de coisas Se vocês quiserem, eu posso gravar um vlog testando esses produtos Então eu recebi um Dudes Sombra Blender De A Real Que vem com um pincel que funciona tipo como um carimbo E já deixa o côncavo marcado e tudo mais E a cor... É a Provocative Plum E olha, gente Olha a embalagem disso Gente Olha a caixinha Como é que joga essas caixas fora, Benefit? A gente guarda Por quê? Porque a gente não tem maturidade para caixas fofas Não é mesmo? Então ele vem meio que com um carimbinho E você já passa no olho e já fica tipo Com o côncavo marcado O estumadinho e tudo mais Também recebi a Full Proof Brown Powder Os produtos são legais Porque ele vem com um livrinho de como usar Para posição e tudo mais E é sempre tudo muito fofo Olha Ah Vamos ver se está gravando Galera, está pegando fogo Fogo atrás desse prédio daqui, olha E está vindo fuligem Olha a minha varanda Como está cheia de fuligem Gente, eu estava gravando agora os recebidos para vocês E aconteceu isso Então essa pausa dos recebidos foi por causa disso Mas eu já vou voltar a fechar a varanda E continuar gravando Socorro, gente Está pegando fogo Olha para isso, gente E os bichos estão ficando muito enlouquecidos Porque a fumaça faz muito malzinha para eles Então tem que fechar a casa toda Voltei agora, gente Para gravar depois do incêndio e tudo mais A gente se tiver meio nublado por por aí Porque a casa está cheia de fumaça Mas, gente, olha Recebi o Airbrush Concealer nº12 da Paynef2Bong E ele parece uma borracha embalagem Eu adorei esse conceito Eu nunca tinha testado esse corretivo E é um corretivo Airbrush Estou muito louca para testar Ele é assim, um corretivo pastoso, cremoso E eu amei, amei a embalagem Recebi também o Stay Don't Stray Que é o 360 Prime Por que 360? Que você aplica ele ao redor da área dos olhos Como explica aqui Então ele é um primer para corretivo E também para sombra Estou muito curiosa sobre esse item E eu achei muito fofa a embalagem Para variar e dizer isso Stay Don't Stray E eu amei, amei esse produto E, gente, minhas aves estão muito loucas Por causa do incêndio E eu botei um ventiladorzinho lá no quarto para elas Deixou o quarto um pouquinho aberto e tal Mas desculpa pelo barulho E também recebi o Precisely My Brown Pencil Que é um lápis para a sobrancelha A cor número 5 E, gente, eu achei muito legal a embalagem E a ideia desse lápis Porque, olha, aqui para você Pensear a sobrancelha e esfumar o resultado E aqui é o lápis Só que ele é um lápis cinza E vocês lembram que tinha aquela moda De você usar o lápis grafite de desenho HD alguma coisa Ele é da cor daquilo ali Mas pronto para as sobrancelhas Então não vai estragar a pele Também recebi o Tinted Primer da They Are Real Que é tipo um primer Para os cílios Ou seja, você aplica ele Ele é assim, ó Pratinha fosfo Antes da They Are Real, né Da máscara Ele é marrozinho E ele já meio que começa a tinturar Os seus cílios E quando você quer um efeito mais natural Dá para passar só ele também Falando de They Are Real Recebi o Push Up Liner Que é o delineador Que tem aquele Aquele pincel diferentão Que ficou bem conhecido Bem famoso E eu estou louca para testar, gente Ele veio aqui com a proteçãozinha Olha Mas eu estou louca, louca, louca Para testar esse produto Porque eu lembro que ele deu o que falar Mas eu acho que não vai ter problemas Com esse aplicador E, gente, os produtos da Bernadette São tão bonitinhos as embalagens Também recebi o They Are Real Que é um take it all off É um removedor Só que ele é strip down Você passa na maquiagem Depois você dispela Tipo, você arranca a maquiagem Eu estou muito curiosa Para testar isso Vou testar em alguma rotina da noite Ou algum vídeo assim Para vocês verem como é que funciona Porque eu também quero ver logo Como funciona Recebi a They Are Real A mascara mesmo A mascara They Are Real Que é aquela icônica Que todo mundo tem Todo mundo conhece Eu só testei a da Pri E eu gostei bastante E é essa mascara aqui, ó, gente E eu sempre que estou mostrando os produtos Eu dou uma paradinha E faço uma mascareta Para ver se fica uma boa capa de vídeo E, gente, uma coisa que eu amei ter recebido Que eu já vi a Bruta varejando muito Foi o High Brown Pencil Que é para definir a sobrancelha Com lápis clarinho E, gente, estou louca, louca, louca Para testar Gente, desculpa pelos meninos É porque, gente Pegou fogo atrás de um prédio daqui Minha casa está cheia de foligem E eles estão muito agitados Por causa do cheiro da fumaça Por mais que eu tenha botado ventilador Tenha arejado o quarto e tudo mais Abrir a janela é pior E prender eles é pior Então eles têm que ficar Ajudados mesmo Até passar o incômodo Dos coitados Dos meus filhotes E, gente, se vocês quiserem Um vlog testando tudo isso Da Benefit Me avisem Que eu gravo para vocês, tá? E, gente A sacolinha do amor Hora de dar vacina na luninha Vai tomar antirrábica Mamãe disse que era passeio E era a vacina Ai, gente Tô agoniada Já recebi um ok da minha câmera Na quinta-feira eu consigo pegar ela A gente tá tentando ver Se consegue ficar pronta na quarta Porque estou muito agoniada Com a imagem desses vlogs Porque, tipo, sair de uma imagem top Para uma inferior É desmatar, não é mesmo? Tem alguém que morre de medo de vacina, gente Olha, se tremendo toda Coitada Olha a patinha de por favor Tipo, por favor, me libere Galera, vimos o Mundo Peste e Luna A gente tá morrendo de amores Por essa menina aqui, ó Não tá me deixando Não tá nem seguindo adestramento direito E a gente comprou a ração de 15 quilos A ração dela, vocês perguntam Essa daqui, ó, o Golden Solace Natural da Premier E eu também comprei Uma coisa pro amigo secreto Que ela vai participar amanhã Vai dar saco O petisco dela E os Negocinhos de eucalipto dela Bora, mamãe? Junto? Luna, junto? Olha pra isso Ela tá sofrendo de separação Da outra cachorrinha Vamos, mamãe Junto Galera Acabei vindo no mercado agora E olha, gente Os mercados de mês Comprei um monte de coisa Que eu tava precisando Produtos de limpeza Alguns verdinhos Comprei aloporói e tudo mais Não filmei no mercado Porque eu tava na diligência De fazer logo E me livrar logo E Tava na diligência De me fazer logo E me livrar logo Agora eu vou botar tudo Na mala do carro Bem aqui E pronto Então, bora lá Galera Agora eu tô aqui Na casa de mamis Os mamis estão no quarto dela Mamis Tá fazendo o que, mamis? Tá tossindo, mamis Tomando cafezinho Olha a árvore de Natal dela Que coisa mais linda E agora eu vou ajeitar Algumas coisas com ela Mas eu vou aproveitar O momento pra ficar Um pouquinho com minha mãe E vou finalizar o vlog De hoje por aqui Eu tava editando ele Nesse exato momento E agora eu vou finalizar O vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um dia comigo Mais um dia de vlog Mas compartilha esse vídeo Galera Bora aumentar essa galera Da Tuca Dá muito like Que é muito, muito, muito Importante pra mim Porque se você não dá like Você não recebe meus vídeos E se você dá like O YouTube entende Que você ama Seguindo aqui do canal E aí ele sempre vai mandar pra vocês Tá bom? Um beijo Amo vocês E até os próximos vlogs Vídeos e tudo mais Tchau, tchau I don't need to hang my stocking There upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you for my own More than you could